E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online gravando com decks que foram atualizados ou decks novos aí de Elas Inquebráveis só em Lua 10 Dessa vez eu tenho aqui comigo o Sr. Gabriel Semedo Fala galera Uou, e dessa vez é literalmente uma atualização mesmo né Inclusive ganhou o último Regional, não é essa lista que ganhou, ele optava em usar um Alola Mucky Aqui a gente vai optar pela lista do Zeck Lessage que tem aqui um Persia A gente, acho que não fez uma modificação não né Semedo Não, não Não, é a lista dele mesmo, original, que ele fez top 17 ali né, no Regional ali Então foi interessante na minha opinião porque a volta do deck e o próprio vencedor do Regional Postou a lista dele e a galera falou, ah cara, isso aí não ganha de nada não Ele falou, cara, você pode acreditar nas pessoas que estão falando que não joga nada ou acreditar em mim que treinei muito com o deck e estou te falando que o deck é bom Afinal de contas, está aqui o meu post de primeiro lugar do Regional Pronto né, ponto final e é isso Ah não, Blasé falou, não é tão bom não, beleza Você está falando com quem? Com quem testou uma vez né, duas vezes, fez um deck de proxy ali Testou três vezes e já desistiu Achei que foi um bom argumento, que eu acho que é bom a gente falar que às vezes um deck pode ser ruim Mas o fator surpresa dele, às vezes ele não é tão esperado, às vezes o pessoal não funciona tão bem Mas a sua experiência manda muito né cara, então uma coisa é o deck na mão de todo mundo A outra coisa é o deck na sua mão, então é aquele incentivo aí de você sempre treinar E está bem ali né, preparado, está bem ali com as suas cartas né, com a sua estratégia Não, e vale lembrar que o Blasé falou, já ganhou o segundo Regional né Porque o próprio Zeck Lessage, que aqui estamos com a lista, também ganhou um Regional com esse deck No formato passado, mas ganhou, que também já não era tão assim né, falavam, não, acabou o Blasé Pois é, e assim, o Blasé falou, ele sempre teve facilidade de nocaute a GX né E o Tag Team, meu, pra ele é, você descarta, ok, uma energia a mais e tá pegando três prêmios Então pra ele é bom negócio O problema do Blasé falou, sempre foi os não GX né, que nessa, nesse meta aí é o Zap Beaches e o Weezing né, também É, aqui infelizmente ele abriu mão né, inclusive do Nusk seria muito bom pra ele aí né, o Muck né, pra travar esses bichinhos menores É, tem muita gente que usa 1000 também né, no deck de Blasé falou, mas assim, é uma partida ruim O Muck pode ser até pior, porque pode tomar um countercatcher ali e ficar parado né, sem poder recuar Porque você vê, o deck de Blasé falou, não recua né, direito Se você não tiver com o Gusma na mão, você vai ficar lá É perigoso, o Muck ele não é igual no deck de Zoroark que, beleza, você dá duas, três trocas e acha o Gusmo Acerola Alguma coisa do tipo né, e sai O Blasé falou, ele é paradão, você fez o Muck e reza pra não tomar um Gusmo ali, senão fica E uma coisa legal dessa lista é que ela tem, meio que, as outras listas é mais, não tem tanta coisa assim da Sai Lua 10 Esse daqui ele joga com duas coisas bem dramáticas assim né, da Sai Lua 10 Que é o Persham, que ele tá mais como amigo do Zoroark, mas aqui ele vem ser amigo do Blasé Que tá aqui mais por conta da sua habilidade né Sempre que um Pokémon GX ou Xperia é nocauteado, você pega duas cartas do baralho Aí tem alguns questionamentos do Semedo, igual ele diz tipo, por que não a Lola Nain e Tails? Porque ela não tem usabilidade que você usa uma vez né, eu imagino que o Persham por poder usar mais de uma vez O cara tá apostando nisso, mas será que não é melhor uma opção de compra né, com salas ou mais estágio Tudo isso aí tem né, a gente tá aqui literalmente pra testar essa ideia e ver se ela realmente é efetiva e às vezes mais de uma vez O que a gente quer buscar com esses dois itens? Normalmente Beast Ring né, pra voltar pro jogo Sim, sim, não, o que eu penso do Persham na verdade não é, não tá errado né Faz sentido, a habilidade dele é muito boa Só que eu vejo um pouco de desperdício, porque eu acho os dois ataques dele ainda muito bons Nossa, no deck de Zoro Persham por exemplo, ele bate 190 ali sem grandes dificuldades né Fora a Choice Band, fora a Cucuia, você consegue matar um Picarom com ele E o ataque GX ali com a Choice você bate 180, então você consegue nocaute mal nele Ou um Dedane ainda voltar, botar um GX, então assim, ele tem dois ataques muito fortes Só que no Blast Cephalon a gente abre mão pra usar basicamente a habilidade Porque 150, 100 Choice não mata nada muito relevante E não tem muito Pokémon pra dar o Represália né É, mas por isso Assim, contra um deck de Vileplume Ele é bom né, ele vai ser bom Ele vai sair estágio 1 pra nocaute ao Vileplume, por exemplo E a outra carta novidade de Sai Lua 10 aqui é a Soldadora né Porque a gente vai ligar duas energias da mão a um dos Pokémons e compra três cartas Então, basicamente o Blast Cephalon ele aceita isso E é uma carta inteiramente boa na minha opinião O primeiro ataque dele deixa o Confuso e Queimado, seria o pior aqui Mas pô, é um ataque que já garante 20 de dano aqui né Diga de passagem, é como se causasse 20 Ainda deixa o cara confuso O outro ataque dele compra um prêmio Ridiculamente assim, compra um prêmio Se for uma energia ainda liga um dos seus Pokémons E aqui é a grande estratégia do deck Que é onde a gente não vai ver vida do Pokémon, tamanho e tudo mais Até talvez eu seja uma carta se Agora com esse trailer novo né, de Pokémon Sword and Shield aí Que colocaram os Gigamax ali, os bichos gigantes né Vamos subentender que esses bichos terão HP gigantes dentro do Pokémon do CG Isso aí não vai continuar não sendo problema pro Blast Cephalon né Afinal de contas ele tem um dano ilimitado Duas energias de fogo, 50 de dano vezes A quantidade de energias que você descartar O problema é que você não descarta Você tira dos seus Pokémon e manda pra Lost Zone Então você tem um dano X ali, calculado e limitado Como a gente tem 15 energias, a gente daria no máximo 750 de dano Assim, contando com as energias Claro que a gente tem a biche Tem algumas outras opções aí de dano durante a partida Mas seria mais ou menos isso Aí aqui nós temos Naganadel 3 Poipole, 3 Naganadel A graça aqui é que o Naganadel tem habilidade Você precisa ter energias em campo pra ficar usando o ataque do Blast Cephalon O ideal é que você descarte as energias que estão no Naganadel Pra fechar o seu knockout Na maioria das vezes a habilidade dele puxa uma energia da pilha de descarte pra ele Então você sai descartando as energias Naganadel puxa Se você tem 2 Naganadel, você puxa 2 Põe a do turno, 150 de dano Tem 3 Naganadel, já tá puxando 3 energias Mas a do turno, você garante todo turno 4 E aí você tem que comprar 6 prêmios né cara Seu poder de fogo vai acabar Mas normalmente você vai comprar esses 6 prêmios antes que ele acabe Assim esperamos E assim, da atualização né 3-3 Naganadel Ficou super tranquilo né É suficiente agora Você não precisa mais encher com 4-4 Porque você não vai conseguir usar Se você usar 4-4 você não vai usar Porque agora você usa 1, 2 assim Naganadel na mesa Porque você vai dar a soldadora e a energia vai Pokémon Você vai atacar de Blascephala Ela vai para o nosso tesouro Então ela nem pinga para o descarte né Então você vai descartar menos energia E consequentemente precisar de menos Naganadel Com a soldadora né Perfeita análise O resto aqui são coisas mais Né, o tesouro misterioso Para ajudar a buscar todos os psíquicos Lembrando que é aquele deck clássico Que eu fiz meu setup E Marshadow em você E você compra o que quiser O tesouro ajuda a buscá-la ele também E o resto aqui são coisas consistentes Aqui no mais Acho que né Um ventilador de campo Meio que se tornou aí Meio que padrão né Em todos os Na maioria dos decks aí O pessoal está apostando Pelo menos em uma cópia Para não ter nenhuma Pseudoltholose Algo muito complicado Só por conta de um item Exatamente Então Cadê o nosso Oblacefalon GX SM10 Nossa eu estou Péssimo Estou morrendo aqui Tá com o peito carregado Mas eu vou sobreviver Peço perdão aí gente Alguém GX É o nosso oponente Alguém É o Alguém mesmo Olha ele aí Alduin Ele mandou um olá já Vamos mandar um olá Porque a gente é educado Sim Ele conhece Será? Olá Mandou coração Tá o nosso sinal de fax Esse aí é o sinal de fax Agora ele começou o sinal de fax Ah Da hora Ó Ele está de Não né Ele está de Blacéfalo Ele deu um bullying ali parece Vamos ver É porque ele está com o Sleeve do Tapococo Deckbox do Tapococo Mas eu acho que ele está de Blacéfalo Vi uma Beast na mão dele Talvez seja só um Substituição É Malamar É Malamar É Malamar né cara Tipo num É Não Tão louco E essa Beast aí Mas tem a Beast Eternity No deck dele Então é Zap Beast Zap Beast Na Religo E Buzz Baby Partida Partida chatíssima né Partida chatíssima Partida complicada Mas ali na superação A gente vai conseguir né Amém Olha como ele está com um Giraffe já de ativo Não sei se é tão interessante assim A gente tentar dar aquele Marchadinho T1 né É não Não compensa não Acho que a gente pode Fazer um tesouro aí Jogando o próprio Marchado Certo Vamos pegar um Poi Poli né Só para não perder Decado Acho que a gente pode fazer essa Cintia aí mesmo Sem o segundo tesouro É sem o segundo tesouro Vamos guardar ele Ele pode virar ali Ele pode virar outras coisas depois Ok Compramos bem mal né Mais ou menos Tá bom Tá bom É outro espaço Pega o Blascefa Blascefa É Vou pegar o Blascefa E Baixa ele Vou baixar ele mesmo Com energia do turno ou sem energia do turno? Com energia do turno nele Isso aí Show Tá bom É o que tem que ser feito né Com certeza a versão com o Monkey ali Já ajudaria um pouco mais né Mas também não acho que seja fácil a partida Não acho que é o Monkey que traria a vitória Acho que ainda é difícil O pessoal tá usando Zebra né Tem um Alolan Grimer psíquico sim O pessoal tá usando Zebra É lá Porque com tesouro cara O ideal é buscar um Alolan Grimer psíquico né Não aquele noturno Não não Mas a lista do cara ia no noturno Bizarro isso Aí não faz o menor sentido É porque eu acho que não tem Por isso que eu tô perguntando Tem um Alolan Grimer psíquico? Tem Lógico que tem É mesmo? É Então ok Não Importantíssimo Olha lá Esse aqui ele vai É Isso aí dá pra matar de Naganadel Deixa ele aí Que Ok Sobe o Blacéflon Sobe o Blacéflon Ele tem que levar dois prêmios agora Um a gente vai levar De nocaute Beleza Vou baixar Faz o Ditto né Faz o Ditto Faz o Naganadel Faz essa Lilia aí né Beleza Ixi A gente não vai conseguir levar não A gente vai ter que dar o GX esse turno Sim É A gente pode pôr uma energia no banco né Naganadel do banco Dar o GX aí Pegar o primeiro mês da ordem Vai ser uma energia Vai ser uma energia É um Blacéflon Não é possível Olha Até o Persian seria um atacante usável nessa partida Mas Mas A mão não tá legal não Mas vai vir em Guzman Guzman no Ditto Essa mão tá bem travada mesmo E cara Porque assim A gente pegou uns ápidos logo de primeira né É E aquela história dos emparelhamentos né Cara Dias de turnê ali Você tem que Sim Tá meio que abençoado mesmo Tem que ter as matches boas Não tem jeito Bom A gente pode promover Calma aí Calma aí Vamos promover Isso 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 Hum Hum É Eu tava pensando até em pegar o Pegar a Kartana Entendeu Mas é Agora tá difícil Vamos dar Guzman na Puta Vai pra dois prêmios É Vamos dar Guzman na Kartana Dar Ener Switch E matar Bom A gente se livrou de um ataque forte Mas Os ápidos estão aí ainda Os ápidos ainda É Um Eletro Power 110 110 120 É Ele não pode ter Eletro Ih Deu na Algueira Sim Ah Ele tá batendo 110 130 Com o Shrine 140 Nocautinho Problema que a gente Não vai conseguir usar Bicho É Vamos baixar O Blascefa Da Cintia O ideal Era ter comprado Uma energia De fogo Pra sonhar Aqui Pois é O Bicho Ring Foi muito triste Também Sim Agora Agora a gente A gente acha O estádio Porque o Blascefa Não ficou vivo Dezão É Sim Sim Mas aí A Kartana Ia vim Anyway E aí O que faremos A gente pode colocar Energia Nesneganadel Da frente Puxar Uma Pra ele E passar O turno Ok Ok Mas qual que é a nossa Esperança Linha de esperança Aqui Porque o Alguém GX Tem 10 cartas Na mão Ah não Acho que esse jogo Aí já está Perdido pra gente É Ele ainda tem a zebra Tá vendo O Gaw Você falou O Mucky Não estaria tão efetivo Ah não Não estaria não Porque É a full bad match Né cara A ilustração da bad match Pois é Vamos lá Eletropoder Vamos ver se acaba agora Pra dor ser menor 110 140 150 Ele precisa acabar A eletropower Parece que não acabou não Mais um Eletropower Vai Pra acabar mais rápido Essa dor Hum Talvez ele venha de coco GX Será? Acho interessante também Gosto Essa liga aí na mão Não pareceu tão interessante Assim não Acho que ele veio Basiquinho Que de zap Corrida Aí sim Gostei Aí vai Achou o eletropoder Por favor Acha o eletropoder Ah Ficou triste Ah mas Ele também ficou triste Bom é isso né Vamos embora Não tem o que fazer aqui Não tem Não tem Não tem Então vamos pra próxima Pra gente seguir aqui De blasfé Vamos lá Tem que pegar Uma match Explodir tag team Explodir um aliado Aqui de boa Um GX É Vamos ver 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 Que lá Ele criou a conta Para jogar de Heshizard Esse cara nem jogava Pokémon do CG Saiu o Heshiran Charizard Começou a jogar Comprou as cartas Voltou o Pokémon do CG online E tá aí De Heshizard Com Giraxi A versão dele É Você tá se divertindo A beça Vamos ter que dar Um marchando Obrigatório Aqui com essa mão Já Não Até gosto Você gosta? Gosto Não é ruim não É Ó Ultra Ball Foi um bom É Acho que a gente pode Como ele tá com o Giraxi Na De ativo A gente pode baixar O Blast Cephal Colocar a energia No Activia Isso E a gente pode Dar outra Ball Aí Ou dar Marchedo Não dá Marchedo Acho que tem que dar Ultra Ball Ultra Ball Então vai Ultra Ball Pode jogar energia De fogo E o Gusma O Gusma Vai de Ditto Primeiramente Ou Não tem Ele né Não Vai de Ditto Então É o Blast Cephalon Se não der Marchedo Então beleza Acho que é só isso Mesmo Mas tá bom Não tá ruim não Todo dia foi pior No próximo turno Se a gente fizer um turno nada A gente bate 150 Só que Não seria uma opção Muito boa Se ele passar com esse Giraxi na frente Aí já é um prêmio Aí tem um GX do Blast Cephalon Dois prêmios É isso Acho que tem dois turnos Bota um Baton Cephalon Bicho Ring Bicho Ring É então A gente não precisa de nada Na verdade Esse Ditto Podia virar o Mirror Esse Ditto Podia virar o Persian Pode ser também Então vamos tentar Não fazer isso na Granadel nele Pra gente ver né Até porque É Porque se tem uma carta Que vai fazer a gente ganhar Vai ser o Persian O Van Persian Você pode ver que O nosso Marchand Foi muito efetivo nele né Pra no fim das contas Ele conseguir Ah é o Mix É o Baby na verdade Ah é o Baby É o Baby com um Tete aqui Do Que não deixa de ser Uma partida ruim né Não Ele vai deixar a gente confuso Ou vai comprar um prêmio Vai comprar um Prêmio Com certeza Ganha Comprar um Comprar um Deixar confuso Deixar confuso Tudo bem Oi Pauly Vamos pôr a Energia de Fogo no banco E atacar Pra ver se a gente deixa ele confuso Aí Sem GX então É Sem GX Cara Devolvemos Na mesma moeda Literalmente É Agora coroa Vai pro Burn Coroa Aê Coroa pro Burn Tomou mais 20 De graça É Geralmente Deca de Drush Tem Switch Vai ficar trocando E tudo mais Tá aí a moedinha né Mas como a gente fica travado A gente precisa ganhar tempo Se a gente tivesse com o supporter na mão A gente ficava o GX Segunda mão nossa Segunda mão travada O C-Medo Não é possível A gente tá aqui Tipo vendo Pô Mas o Blascephal É algo top ainda É algo relevante Não Onde é que tem tudo pra ser consistente Só que os caras tiraram a consciência dele inteira Né E tipo Meu Botaram um monte de Marshadow Baby Né Esqueceram de Porque a lista do cara que ganhou Não tem nem Lily Não tem Lily né A nossa aprazou A gente podia dar uma Lily pra 8 Mas tudo bem Acontece Mas o cara nem tinha essa opção Era Marshadow resolve Então as vezes ele comprava É meio mal mesmo Não sei cara Acho que o Blascephal Ele é da hora Porque ele deveria ser consistente Né Agora o nosso amigo vai de Opa Coroa Tomou Trintão Mais vintão E gostei Nossa Agora é duas energias só Atacou Descarta duas Morreu É mesmo Bom Essa outra bola Ajuda a gente Sei lá Eu acho que tem Marshadow no deck Mas E aí Acho que agora Vamos Só ligar Porque Se a gente levar A gente comprar cartas Outra bola depois Já guarda o Bisturing na mão A gente pode usar o Nagardel Eu vou puxar a energia Descarte Ok Vamos tentar atacar isso Vamos tentar atacar Conseguimos de novo Estamos com tudo Tira do Blascephal Mesmo ou não? Não Pode tirar do ativo Um do ativo Duas do ativo Pode tirar É pode tirar do banco Do Nagas É Tá Então vou bater Sem zão Porque Ele vai tomar Vintão ali Da regra básica Do jogo Do Burn Bom Agora a gente pode Usar o Perse Se ele não pegar o Dita Se o Blascephal Não for na poteada Nossa Veio muito bom Sim Muito bom Muito bom Aí ó Sem Perse A gente fez o Perse Praticamente Sim É da hora Porque a gente pode Pegar aí um Fude Blower E Sei lá Um Marshadow Deu sorte pra caramba Né mano O cara perdeu um turno Pra deixar a gente confuso Mano A gente dá duas caras Meu Deus A gente jogou o jogo É assim que acontece Ele não quis ir pra sorte A gente foi pra sorte Foi mais fortuna do que ele É que a gente Pensa que vai dar ruim Porque a gente só se dá mal Mas hoje foi bom Entendi Hoje a gente venceu Então vamos lá Vamos ver esse porradão aí Vai Até agora Ele não pode descartar Bicho Pode ou não pode Não Ele pode O jogo vai bugar Na verdade O jogo ali Opa Opa Que beleza Né Ai meu Deus do céu Olha a gafe Olha a gafe Pior que era um jogo bom Será que a gente volta Ainda pro jogo Porque as vezes volta Se entra rápido Se entra rápido sim Não tá muito rápido não Mas beleza Ah não foi Pô mas era um jogo Mano Tava tão feliz Aquele piercing Ia dar na cara Será que vai voltar Vai vai Pô manda aí aqui Porque pô Tá lá no grupo Sabe Modesto viu Ele pediu perdão Aqui e tal Mas foda Vambora 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 É não tem o baralho Deu pau É vai ter que sair E voltar Fechar o jogo né É Fechar o jogo mesmo Você acha É tem que fechar Caramba Caramba Por que que isso acontece Mano É no momento Top Não ia ser nem na derrota Ia ser no momento Top Bora né Na verdade Bora lá Se minha garganta Aguentar Vamos pegar agora O Pedro D Nis BR também né Cara De tarde O que tem aqui No Pokémon do CG online É só brasileiro Jogar no Pokémon do CG Não é isso Agora é a hora dos brasileiros Se chegar assim De madruga Vai pegar só Os japoneses E de manhãzinha Você pega os europeus Olha aí Os horários Entre os gringos É É não Olha isso A noite é todo mundo junto Não tem regra Começar de Meow Meow Dez de dano Paralisou Nossa É bom isso Eu gosto Beleza Nossa Esse Meow aí Não tá banido Não Show de bola Parece Pikachu Uma energia Dez de dome Tá paralisado E ainda é incolor Pode jogar em qualquer deck Pikachu neutro É uma carta das antigas Beleza Baixa o Ditto É certeza O Poképor O Poképor Se tiver em condição especial Se der certo Paralisar O Poképor Não funciona Logo o Ditto Não vai evoluir Você imagina O bicho tava paralisado E o cara não podia Usar a habilidade Aqui esse tesouro misterioso Aqui é a nossa salvação Na verdade não A gente ainda tem um chorinho Aqui né Carta do turno Fábrica de calor Compra 3 E depois a gente pode chorar Pra ler Não A mão tá incrível E outra O cara vai usar a fábrica de calor Mais do que a gente Inclusive Porque o deck dele É de ficar voltando energia Então O deck dele é de ficar voltando energia Ah imagino que sim né Tem o Salazzo Putz É Arcanine cara Arcanine É Arcanine Quase Arcanine E aí Ah Vamos lá Vamos jogar Vamos fazer o nosso jogo aí Você quer ir de fábrica ou não Vamos de fábrica Vamos fabricar esse calor Descartou Comprou Tesouro Faz dois tesouros Joga mais duas de fogo Põe pode Aí pode pegar a Lily O senhor quer dar a Lily pra quê? Lily? Pra Lily É Pra Lily Eu sou desses que gosta de dar a Lily pra Lily Sabe Eu não sou bobo nem nada Pra isso Então Então Vamos bater Dez E eu queria falar que o Arcanine se não me engano tem 160 Esses 10 aqui são cruciais viu Você que tá achando que é inútil? Não Ele tem 140 Ah é? É Com mais 4 ataques Aí o Blastiafalon só precisa de 2 Então eu vou me esperar né? Não vai chegar Vai chegar Olha lá Ele vai vir de Não vai vir de green né? Por causa do Dito Então É de green Nossa ele usa green? Hum Não sei Tipo Me pareceu uma boa opção Se não tivesse o Dito Eu teria dado uma green É É bom Pra fazer o setup aí T1 né T2 Não Ele vai bater no Meow Com esse Ground Não é possível Não Vai virar Arcanine né? Será que comprou o Arcanine? O Arcanine não bate com duas energias Não Não bate Mas ele ainda tem a do turno Ixi Ixi Ele tem várias energias agora Sim Parece um problema Boa Pra mim tinha 160 Isso cara Eu olhei e Cara Tava com isso na cabeça Sabe 160 de vida o Arcanine E pra mim Sobrevivia a alguns danos chaves Aí do jogo Mas não Ah Infelizmente não 140 é um número meio morno né? Tipo Não serve pra muita coisa 140 Ele te tira de uma zona ok Mas É Bichas que batem 130 Tipo Um Zoroark Com The Wardfield E não mata Então é bom É Subiu Vamos subir A Lely Vamos subir a Lely Eu tô com uma ideia na cabeça Então beleza Vamos fazer o Persia Agora vamos ver se esse bich joga mesmo né? Não é possível É Então Vamos dar a fábrica de calor Dada Quanto mais coisa a gente faz Mais Cintia aparece Vamos fazer outra ball Pode jogar doa Cintia Certo Vamos fazer Pegar o Blas Cefalon Pôr energia no Blas Cefalon Pôr energia no Blas Cefalon E passar Passei É isso Nosso turno Próximo turno a gente vai ter que Se ele matar o Atapuleiro Um Percan tá batendo Um Percan tá batendo Incrível é isso Trinta Trinta Com o Atapuleiro ali no nocaute Cinquenta Tá aumentando Trinta E contando Cinquentão Cinquentão Se alguém morrer esse turno Tá muito provável né? Afinal de contas Teremos um Cento e novento de dano Não, mas ele vai causar cinquenta Nele mesmo né? Ali ó O Blas Cefalon vai ter que descartar Só duas Aí sim Aí beleza Será que ele vai voltar? Por enquanto ele tem um Growling com uma energia Então ele volta batendo Cento e noventa Mas e depois? Ah, vamos ver Porque a gente vai dar um Marshadow Então assim A gente vai dar Marshadow Ele não comprar energia de fogo Aí essa fábrica de calor Esse Salazar Vai pro espaço E se a gente comprar outro espaço Aí vai pro espaço mesmo Aí manda a fábrica Transforma a fábrica em Chernobyl aí Na moda de novo Já manda Pra Loche E é isso Show de bola Tô gostando dos nossos planejamentos aqui Tá indo bem Arcanário Muito bem Tranquilo Essa lenda que a gente Pokémon lutou ao lado De um general E conquistou uma nação inteira Pokémon do Hitler né? Nossa Olha aí Uai Quem mais seria? Temos algumas opções aí Mas Tem cara de alemão Tem cara de alemão Não tem não? É não Pokémon do Gary? Ah É do Green? Do Green Ele não é do Green? É É Não Você pira que não Eu acho que não é do Green não Ele é o Pokémon do Gary Eu acho que o anime Tem o Arcanine mesmo Mas eu acho que o Green Não me lembro do Green Tem o Arcanine não Ah Ele tem o Nidoking O Nidoking Então É porque tem fase e fase né? Eu acho que esse Green com o Nidoking Já é depois que ele assumiu o posto do Giovanni em Veridia Como líder do Ginagem Terra Aí esse Nidoking brota Saca? Saquei Saquei Mano Ele vai comprar o deck dele todo Sim A gente vai ganhar Sim A gente vai ganhar É muito É muito a usar Ó Vamos matar ele Vamos matar ele Tinha ganado É ou não? Dá? Dá Ele tem 60 Graças aos 10 do Meow Não Mas agora Não importa Vamos fazer ele pegar Matar dois GX mesmo E já era É? É Melhor Melhor Vamos subir o Glacefa Nossa A gente vai usar o Persian Ó Nossa Veio a Beast É tudo que a gente queria Bom Vamos lá Vamos dar Blower Nesse Santuário Vamos fazer Dois Beast Ring Ouça que é o primeiro Ah a gente podia É Vamos fazer um Beleza No No Próximo Você falou um mesmo Não faz diferença A gente vai ter que descartar duas Pode pôr a Beast No ativo Vamos fazer a Bila do Persa Caminhada do gato Pegar outro Naganadel Ou outro Naganadel não Outro Glacefalon Certo A gente pode pegar Eu acho que a gente vai comprar O Marshadow Na Na Erika Tudo bem Você acha que não Tudo bem Eu garantirio Naganadel Tipo Sabe Naganadel não Acho que a gente pode pegar o Beast Ring Para tirar mais duas de fogo ainda Tudo bem Isso A gente vai ter vários Beast Ring É O cara vai olhar Vai falar assim Pô Mas Serião Vamos usar os Beast Ring Primeiro né É E o outro você põe no Paypal ou não? Como é que é que seu coração manda? Não, pode pôr no Blastefalon mesmo, do banco Aí a gente dá um Inner Suite, né? Pro Person E agora a gente dá a Erika Compramos o Marshadow É, não, eu achei que a gente ia comprar mesmo A gente pode dar Tesouro, pode jogar um Blastefalon fora E vamos dar o Marshadow Você não quer dar essa outra bola, sei lá, pra Gusta, João Poi Pouli? Você acha que a Inuntia é melhor guardar pra uma Pseudolele futuramente? Não, não, pode ser, a gente pode fazer outra pra jogando Soldado de Cintia E dando o Marshadow depois, né? Acho que é uma boa Aqui, mano, a gente tá com 13 cartas no deck Então a gente vai comprar... É, a gente não precisa de mais nada, na verdade Você precisa atacar e ficar vivo Ok, parece bom Espero que dê certo Vamos lá, bateu, descartou duas Isso Descarta as duas do ativo Isso Olha aí, mas com a Biche e as duas Os 10 do Meow tem a diferença Os 10 do Meow iam fazer a diferença, cara Que doideira, a gente pensa muito à frente Só que não adiantou nada Mas poderia ter feito Agora eu quero ver Cinco cartas na mão, tem que ter energia Soldadora Pra duas energias Ó, o que é dia? Cartas no descarte dele Vamos ver depois Ó, já achou a soldadora Já achou a soldadora Ó, já perdeu dois cristais de fogo Dois... Dois... Retrival Ele tem retrieval Ele fez o retrieval Então a soldadora tá completa Só tem que ter energia da mão mesmo Tá fácil, vai É, não Tô tranquilo Agora ele não sabe se ele usa Ou se ele compra a carta É Não, beleza Comprou energia do turno Não comprou energia do turno Fala pra mim que não comprou energia do turno Ah... Nossa É, mas agora E o próximo Arcanine Será que ainda vai tá com todo esse fogo aí? Ele deu uma ultra pra... Não precisa que o cara tenha lane nessa altura do campeonato Não é possível Não, não Não tem nada Você salaza o dele e não compra nunca mais Aí Ele deu uma archeda Show de bola Vou comprar as mesmas quatro cards Nossa Comprou melhor ainda Você achou? Eu preferia ter o segundo Na Ganadel Ah, mas você tem, ué O segundo na Ganadel, não Tá na mão, pô Não, tava na mão Agora eu tenho dois Gusmos Ah, e o que mais? Fala pra mim Qual que é a outra carta? Do lado do Gusmos Ultra Espaço O Ultra Espaço Pega o que? Ah... Ele ainda quebra esse santuário, mano Ainda quebra o santuário Realmente, mano Foi muito... Chorei em vão Inclusive o Bateria de Na Ganadel Tô brincando Ele vai ficar... Ele vai ficar por 10 Nossa, ele bateu 10 e 90 e não colocou energia no banco Aham A gente pode usar Pérsia e dar Marcelo de novo Vai Subiu o Glacephalon Pô, gostei do Pérsia, hein Pérsia é top, né? Tá vendo? É, mas assim... Com 10 cartas no deck A gente já filtrou bem Tem o Marshadow Tem a Soldadora A Soldadora é interessante Beleza Tá, mas vamos lá Quer dar o Pérsia mesmo? Sim, né? É Vamos pegar o Marshadow Vamos pegar o Marshadow Ih Ah... Sei lá Pode pegar... É Tanto faz, né? A gente só vai dar o Marshadow É, a gente não pode nem... Torrar muito o deck É, eu gostei do tesouro Pode jogar fora o Beast Ring Beleza Tem que deixar umas cartinhas no deck Senão a gente vai tomar deck out Acho que a energia a gente pode colocar no Pérsia Ele vai ser um atacante É, pode... Isso Energia no... É Pode dar o Marshadow Mano, falta... Falta... A gente vai vender de deck out, Samedo Calma, não Samedo, não vai dar tempo, Samedo De comprar tantos prêmios Vai sim, né? Não vai, não Será que vai? Vai, lógico que vai Então tá Se a gente comprar prêmio em todo turno a gente ganha É É Eu diria que em 6 turnos normalmente sim Você ganharia Contra um deck de 1 prêmio E essa Lily quer usar? Nossa Agora não pode usar em 9 Então vai E aí Tira uma do Glacéfalo? Não Tira tudo na ganada do banco Aí Pronto Deixa aí Com a energia que Se precisar a gente vai ter que recuar Tá bom Espero eu que não precisemos A gente tem 1, 2, 3, 4 Entrou, tá? Só pra falar aí Que o Pershon tá ali Batendo 9 então E contando Com essa Naganadel aqui Que pode ser descartada 110 110 Se alguém morrer? Não, se alguém morrer a gente perde o dano Acabou Tem mais Pokémon no deck pra aumentar o dano? Não Então o Pershon não ajudou em nada No ataque em nada Não é O ataque não vai virar muita coisa não Passou Começou 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 Gosto Gosto disso Vamos só fazer a atualidade do Naganadel A gente não pode tirar mais nada do deck Olha a situação dos caras É isso né? Tem que pôr uma energia a mais Porque não tem Bateu? Bateu Explosão mentálica Tira dos Naganadel Pode tirar dos Naganadel Pode tirar dos Naganadel Olha o Pershon crescendo Já dava pra matar de Pershon esse turno Já dava pra matar de Pershon esse turno Você sabia disso, Semedo? Dava, é Não, tô sabendo Não, mas dava pra matar esse turno mesmo Porque dava 110, né? Ah, mas... É... Não faz diferença agora Ah, é... Não faria não se passasse com o Pershon ativo E matasse aquele bicho Sem descartar 0x Não, não Ah, agora vamos dar o Gusman no Arcanine, né? Aí sim O Pershon tá batendo quanto? Não, a gente pode dar o GX ainda Quatro... Sim, a gente pode dar o GX ainda Beleza? Beleza E a qualquer momento a gente pode dar essa ultra-ball aqui também pra... É, a ultra-ball eu já fico com um pouco mais de medo Porque se ele der o Marshall a gente perde o deckado Mas é... Vamos dar a estabilhação da Naganadel primeiro? Só tem uma Ah, beleza Melhor do que nada Ah, vamos dar o GX e botar a bola se fala na frente Como morre lento o Arcanine, né? Tá indo É Vamos lá, emocionante E agora? Vai fazer um Arcanine do nada? Impossível, cara Impossível Nada Ele deu pra oferenda ali o Marshall Não tem condição dele fazer um Arcanine Do nada É gigante Batendo 190 Aí A única coisa que ele tá pensando é Putz, faltou tão pouco Vamos lá Vamos lá Só bateu, descartou do Naganadel e uma do Glacéfalo? Pode ir Isso, isso Isso, é isso aí mesmo Aê Boa Nossa Ele mandou o Salazar Nossa Ele mandou o Salazar Ixi Não tá com o cara que vai dar É Ih não, faltou 3 pro deck Vamos lá Vai buscar o que? Acho que ele comprou uma energia de fogo E? Ah, não sei Outra bola Vai atrás do Marshadow então Tem alguma coisa lá que Que deve dar vitória pra ele Não tem nada Já vou dar o GG aqui Pedro Diniz, GG Olha só Não, não tem o que fazer não Ele vai travar nós Alguma coisa assim Não Não trava A gente tem Gusma É, mas Não na mão, né? Ah, mas Antes de eu morrer eu compro o Gusma Ainda bem que a gente segure a sinergia na mão Porque vai que ele dá um Gusma assim Despretencioso Então beleza Recua e mata de Percha Não mata Fala Agora não mata A gente não consegue agora Falta 10 Caramba É porque a gente tem mais a Ultra Ball na mão Mas dá pra dar a linha Vamos dar o Welder Vamos dar o Welder A gente pode comprar outra no Welder É isso? Partiu? Pera, primeiro vamos dar outro espaço Eu já dei o Welder Vai, vai, pode ir então O Pano Glacé falou mesmo Partiu Ae, compramos a Ultra Vai Percha Tome Tome Percha Vamos que vamos Nossa Você é louco Vai Percha Olha o Van Percha Represália Meu Deus Ai quem não acreditou Nossa Foi bom Foi bom Foi bom Que virada amigos Que jogo Olha ai, emocionante Arcanine Não Blacephal Mano O Marchedo é a estrela do deck De Blacephal Ele faz a mágica do O deck Fica lá Se agonizando Mas o cara da Marchedo Ganha Não faz sentido né mano Por que não apostar em coisas mais É mano Você viu os caras usando os dois Marchedo Vai entender mano Porque se o cara não travar o deck Não vai colaborar entendeu Mano e esse cara ai Fã de Venossaur Isso ai ta com cara de É esse ai Tem branco cara Que que é o branco? Dito? Se é dito tem evolução Zebra? É de novo Zapdos? Dúvidas Quantas dúvidas Vamos começar de Blacephal Comecei já de Blacephal Tem o Lele Tem o Tudo É ai sim Gosta Baixa tudo ou quer tomar o Marchedo? Não, pode baixar tudo Menos a Lele Só não baixa a Lele Nunca se sabe né As vezes a gente gosta de tomar Marchedo Confia no deck Opa Olha quem apareceu Não tinha fogo não Mas tudo bem O deck dele mostrou quatro tipos Elétrico Psíquico Metálico Incolor O quinto tipo era fogo Opa Agressivo ele Vamos deixar confuso? Vamos deixar muito confuso Uma energia Uma energia confusa e Arceus cuida Nossa Beleza É isso? É isso Vai que vai Ele partilhe Você não quer buscar não? No estádio aqui primeiro algo? Ah sim Sim Pode pegar mais um Blast Cepha Pode pegar mais um Blast Cepha Ouvi dizer que é só com ele que a gente ganha Aí o cara da coroa É a partida partidas do Pokémon TCG que acabam rápido Olha o Marchedo aí cara Que roubado Bora Mas a mão está bem É Tesouro na Ultra cara Não? Você não confia Tesouro na Ultra? Não Quer ficar? Tesouro na Ultra? Putz eu iria fácil Eu daria Tesouro na Erika Tesouro na Erika Tesouro na Erika Tesouro na Erika Então tá vai Eu preciso do Marchedo sem medo Confia Bom Beleza Mas a mão estava boa Estava boa até Não mas se você quer guardar a mão a gente guarda Olha de 6 para 4 cartas é muita diferença Tipo Meu Já era Você já era É isso que a gente Não Essa mão aqui A gente não está falando para o cara que ele já era não Tá Até porque a gente não tem energias na pilha de descarte A gente vai fazer os Naganadel Pô Mó da hora Esquece os Naganadel Que estão sendo inúteis Mas essa mão é forte o suficiente? Cara a gente tem fábrica de calor A gente tem fábrica de calor na mão Tá e ele joga de fogo Aí o nosso Marchedo fica inefetivo sabe? Com fábrica de calor em campo Não Eu sei Mas não Não é para baixar a fábrica de calor e dar a Marchedo Era tipo guardar na mão Porque o nosso próximo time vai ser Forte Não? É que não tem Eu queria que você desconsiderasse os Naganadel E falar para mim que essa mãe foi Eu vou dar a Marchedo Tá bom vai 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 Acabará com menos cartas na sua mão Se você jogar essa carta acabará Já era Sim Acaba aí Sim Olha aí Compramos Compramos relativamente Ok vai Foi bom Foi bom vai Poderia ser pior? Poderia Vai Olha A gente tinha uma mão super promissora para achar os Beast Wings caso a gente fosse nocauteado Agora a gente tem um Welder Não estou reclamando mas é um Welder O Welder é top Olha aí o fábrica de calor Temos mais que o Welder É então temos mais que o Welder Esse cara vai jogar moeda agora Cimento? Vai não vai? Olha eu não acho Ele não vai dar Skiawee para nada Só que é o seguinte ele vai jogar moeda se der coroa aí teremos roleta eu acho que é mais ou menos isso Se der coroa ele ainda não está Oh recuou Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Skatinho Já garantiu porrada Vamos tomar o porrada Porradona Ai sabia que esse marchado ia sair pela colátria Nossa medo Que que é isso você medo? Calma Tá bom Tá bom Tá tudo bem ainda estamos jogando o Pura aqui Essa energia vai para a pilha de descarte A gente vai conseguir bater nisso aqui matando sem B-Shring se pá Sem B-Shring? Caramba Você não acredita não? Não acredito Eu achei muito bom esse queimado Agora a gente só precisa de uma energia a menos Vai Não fábrica Fábrica de calor né Certeza É lógico É lógico? É Oxi Oxi Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Não Aí sim sim A gente precisa de o que? Um na Ganadel? É Não A gente precisa de um B-Shring Ah também Ou o que seja Porque senão a gente bate 200 Não precisa de dois na Ganadel Tá cerrado Soldadora 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 Aí ativo Vamos comprar B-Shring Nossa Oh my god Tem um Marshadow Não Com o na Ganadel a gente mata Mata não Dá 200 só se mesmo Dá 200 só né Verdade É a gente vai ter que dar o Marshadow mesmo Mas vamos colocar energia no É no banco aí né Vamos dar mole Foi no Marshadow No Marshadow O Blower lá me esquece É então Vamos tentar dar o Blower no Fabric de Calor Já que não custa nada É online você nunca se sabe né A gente pode dar tesouro na Lili No Guzman No Guzman No Guzman É não acho que esse Guzman a gente vai usar Ih dá-lhe um Marshadow Nossa Olha o Perse Mano pode achar um B-Shring já era também velho Pelo B-Shring Pelo B-Shring Ou dois na Ganadel B-Shring B-Shring A gente tem energia? Tem sim Nossa velho Nossa senhora Vamos lá Confuso né É Sofrência total Confuso e perdendo o turno do B-Shring né Já Ah Se a gente for nocauteado Ah A gente vai ir pra próxima Porque não vai ter jeito É Essa é a última no caso Não vai ter jeito mesmo A gente vai Ah mano Ai Se ele tiver uma energia Ele tá matando Nossa Ele ainda quis dar DZ Não Não creio Não Soldadora tudo bem O problema é ele recuar Entendeu? E eu falando que o Guzman era suave de descartar né Pra você ver É Não achei que ele ia fazer isso Cristal não é tão... Beleza Ele vai dar uma soldadora Ok Soldadora Até agora ele não tem a switch hein Pô Ele já tem Ah ele já gastou 2 cara Você acha que vai ter 3 switches nesse deck? Vai não Vai 4 switches Não 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 é possível Vai 4 Pô Não Já era isso aqui É Não é possível mano Que ia Olha Nossa a mão tava safe esse amigo O suficiente Não tava Mano Sim Tinha 2 na Galadel Fábrica de calor Tinha ainda Tinha muita carta A gente ia cavar muito Não Semedo Não vem jogar essa responsabilidade Semedo 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 Naganadel A gente vai jogar o Meow e a Lily Mas o que você ainda quer fazer aqui? Deixar ele confuso? Deixar ele confuso né Mas que ele falha A gente já... Pera não Energia é no puzzle Olha Olha o Bichwing aí Nossa Caramba mano A gente terminou fazendo só o Naganadel Quem diria hein Verdade Rodou 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 o deck Confundiu Agora vai hein Tô sentindo que agora Olha Olha ele ter dado um Elder num vulcaninho Não quer dizer também que ele tá rodando liso hein De repente Ele Tá sem gaios aí Ó Fez a nossa partida aqui Ó Ó Ó cara ou coroa? Vai pra coroa Pra coroa esse ataque Só pra comunidade brasileira ficar feliz Vamo lá Se ele roletar aí Errar Tão bem Ddn Gostei Show Sim Olha esse Ddn Num switch ele ganha Aliás o último switch Não Switch ele não ganha não Switch energia Não Só switch pô Agora ele Pode Já tem energia De repente ele comprou um Welder Descartou a fábrica Ah Tem fábrica de calor ainda Ah Não é possível Ah mano Não é possível Ah Não é possível Não é possível Como pode cara Ele comprou muita carta Mano Como pode cara Que absurdo velho Que absurdo Ele dá um Ddn com fábrica de calor Mais um supporter aí Se tiver no turno então é isso né O Marshadow é o vilão e o astro do deck Quando ele quer Sim Quando ele não quer É Tem que usar ele com Só com Moderação né Com moderação Ele é perigoso Ele é perigoso Nossa eu não to acreditando Não é possível Não é possível Semedo Não é possível cara Ah Mas o deck é assim cara Peço perdão aí viu Peço perdão Peço perdão Peço perdão Não Não Foi da hora mano Foi da hora Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Pô Semedo Eu nem falei né cara De seus Oles aí Mas vou falar no final do vídeo Eu acho que é pra galera que é interessada aí também ó Vou colocar o Facebook do Semedo na descrição Porque ele faz treinamentos aí de Pokémon do CG Então você pode conversar com ele Ele dá né Essas aulas Que a gente chama de coaching Outras pessoas chamam de outra coisa Eu gosto de falar que é um treinamento assim Um coaching e tudo mais Então pra você falar com o Semedo Lá você pode agendar aulas Você pode ver questão de horário Não precisa ficar com medo de preço nem nada Conversa Tira suas dúvidas E marque que eu tenho certeza Que vai ser bastante proveitoso Pra você aí Desenvolver dentro desse jogo Que tem recompensado Bem pessoas que querem aprender esse jogo aí né Os torneios aí Top 32 Os 32 primeiros ganham no mínimo mil reais É um negócio muito louco já Paga coaching aí pra caramba mil reais Pois é Paga muito coaching né Então você viu o investimento voltando aí Sem precisar pegar uma primeira Uma colocação top Uma posição assim Respeitável Assim Já tá bom Sim Show de bola Bom Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam O link pro patrocinador oficial do canal Playground Também tá aqui na descrição desse vídeo Colocou Tio Sam 5% de desconto Em qualquer compra sua Pra acessórios Cartas a vuzo Produtos selados Toda a linha de lançamento de Pokémon do CG Já está lá no canal No site da Playground Beleza? Então é isso Semedo Valeu demais por mais um vídeo Tamo junto e é nóis Falou Valeu é nóis Valeu galera Fiquem com Deus Bebam água Browfit dos Brawds pra encerrar Tamo junto Valeu demais Beijo Uuuu